Música Olha do outro lado, olha do outro lado Ela transmite paz e alegria onde que ela vá E essa paixão do cruzeiro arrebatadora que passou para todo mundo, para os netos Eu não mudaria nada Eu queria minha avó desse jeitinho que ela é Esse amor que ela passa para a gente, não só pelo cruzeiro, mas ela é uma avó maravilhosa Esse amor que a gente sente por ela é algo inexplicável Mas essas minhas netas é um anjo que Deus me deu, sabe? São maravilhosos, os bisnetos, tudo é maravilhoso Os gerros, tudo é muito bom Música Eu acho que eu fico muito feliz, ela pode ser uma cara boa, tem uma carinha boa Então, acho que gostar dela é muito fácil E eu acho, para mim, muito importante ter tanto a minha avó Minha mãe, que agora também é vó reunida vendo o jogo Então, para mim, é indescritível Uma emoção muito grande Porque eu adoro os dois E eu pensei que viesse um, já ficava satisfeito E vieram dois É emoção dupla Com alegria Com muita emoção Música 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 Música